Quer entrar no grupo VIP do PagodeCast no Telegram? Pra ver aquele videozinho que cê sabe que a gente posta lá das garotas que vêm aqui no podcast? Clique aí no link que tá na descrição ou no topo dos comentários. E vai lá ver como é que cê pode entrar nesse grupo. Eu gosto de gozar mais de uma vez. Tem que ter um tempo ali, tem que fazer… Ou mais de uma vez, os caras aguentam. Os caras? Homem, é difícil, né? Demora um pouquinho, um tempinho, né? Respirar… É a primeira com o Feudor, né? É, sempre vai. E a segunda são poucos que conseguem ir lá continuar com a pica dura depois que gozar. A primeira já tô de pica mole, quem diria a segunda? A primeira já tá bamba já, a segunda não, a gente não tá em coma. É pra poucos homens isso, hein? Falar o negócio. Porque cê sabe, voltando a parte do homem ser mentiroso, né? Em rodas de amigo, amigo mais novo, né? Depois vai ficando mais velho, você para com essa besteira. O cara, a molecada chega assim e fala… Arrebentei. Quatro sem tirar. Ah, mentira. É. Cinco. Ó, mas a gente tinha um amigo doente sexual… Doente sexual. Que ele gosta e fica de pica dura e já mexe em seguida. Tem. Tem. Você já encontrou cara assim? Não, já arrumei alguns, já assim, que pega e consegue. Rosa e já tá pronto, não precisa esperar nada, nem um minuto já tá pronto. Não, assim, até um dos meus enrolados, às vezes, não sempre, consegue. Aí vai dar uma mexidinha ali, já continua e tal. É de novo. Mas é difícil? Mas teve algum que bateu um recorde, que conseguiu realmente as três, quatro vezes assim seguidas? Seguida? Não, nunca. Nunca. Nunca encontrei. Então isso é lenda. Duas seguidinhas. É, o máximo, duas seguidinhas. Duas seguidinhas. Jamais. Não. Poucas vezes eu consegui. Pouquíssimas. Mas a segunda, bamba. Bamba. Eu não tô aqui pra mentir. Não, eu não tô mentindo. Depois da primeira, pra ressuscitar, não, para. Demora. Não, para. Ô, é novela. Vamos dar rolê. Pizza. Pede uma pizza. Pizza. Passa o final de semana na praia. Exato, exato. Não dá. Não, não dá. Mas poucas, pouquíssimas pessoas que conseguem. Essa é a vantagem da mulher. É só abrir as pernas. A mulher, não, e a mulher, ela goza 20 vezes a noite, se ela quiser. Com certeza. Se ela arrumar um cara, né, que fica bastante tempo ali na labuta, aguenta, e ela tá num dia legal, vai que vai. Vai. Já teve algum que você falou, meu Deus, esse me deu uma canseira. Esse daí. Já. Não tô dando conta dele. Você desistiu. Já. Nossa senhora. Eu falei, porra, o cara não goza, que tem alguma coisa, tem alguma coisa de errada comigo, caralho. Você aguenta um braço inteiro no teu rabo? Calma. Que eu tenho um boteco, viu? Não, mas aí, problema nenhum. Enfia o meu braço todinho na tua bunda. Clica aí no link e vai lá ver o vídeo que a gente ligou pra uma garota de programa pra convencer ela a dar uma dedada no boteco do véio. Vem, tá muito bom.